A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628 2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Abençoa Senhor o nosso pastor Abençoa Senhor este homem de paz Gente do céu maravilhoso Maravilhoso Foi a nossa celebração O nosso encontro com o nosso bispo Com o nosso pai Com o nosso pastor Dom Devair Foi maravilhoso Meu muito obrigado A minha equipe de trabalho Ao Padre Cleber Ao Padre Cleber De Nalon Não é Foi tremendo 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 Quem viveu isso ontem na casa de Maria Não é Pode falar Foi tremendo Amados Que maravilha Viu Que maravilha Que Deus abençoe O nosso pai O nosso pastor Que Deus abençoe Toda a nossa equipe Esse povo maravilhoso Que tem trabalhado Não é Para o bem da nossa igreja Com muita responsabilidade Com distanciamento social Com álcool gel Na entrada Enfim Com todo Um aparato De segurança Não é Para a gente poder rezar Para a gente poder Se encontrar Maravilha Senhor Tremendo E aí amados Já fez hoje O exercício Quaresmal Não é É ler Primeiro Coríntios Capítulo 13 Tá bom Aí você vai ficar repetindo Senhor eu preciso amar mais Eu preciso ser mais Ser mais prudente Eu preciso Não é Perdoar mais Eu preciso Melhorar mais Aqui nas minhas notas Na Na escola Enfim Palavras positivas Para você Tá entendendo Para você colocar Dentro de você Não é E o gesto concreto É você dividir Olha para o teu guarda-roupa Olha para os teus calçados Olha para os teus pertences Vai juntando as coisas E dá para alguém Que precisa Não é Eu tenho certeza Se você abrir o seu guarda-roupa Se você olhar Aí nos seus calçados Você tem coisa Que você pode Dividir com alguém Exercer a caridade É exatamente isso Aí leva Na instituição De caridade Se você quiser trazer Aqui na casa de Maria Traga nas missas Do final de semana Não é Separa Traga E eu vou destinar Para os vicentinos E os vicentinos Vão levar Isso para quem Realmente precisa Pode ser roupa Pode ser calçado Pode ser um Livros Pode ser Olha para a sua cozinha Para as gavetas Aí de repente Tem tanta coisa Que você não usa Panela Colher Copos Que você já não usa mais Porque perdeu um Perdeu outro Sei lá Tem tanta coisa Que a gente pode Dividir Não é Aquilo que talvez Está mais na minha casa Está menos na casa Do outro E vai chegar na casa Do outro E vai ter serventia Para o outro Então vamos fazer Esse exercício De caridade Tá bom Se você quiser Leva na casa de Maria Na missa dos final de semana Eu vou destinar Para os vicentinos E os vicentinos Vai dar para quem Realmente precisa Ou então se você conhece Alguém que precisa Já dê para essa pessoa Tá bom Vamos fazer Exercitar a caridade Tá bom Então força e coragem Amados Lembrando Que amanhã Quinta-feira Nós temos as novenas As três da tarde E as sete da noite Tá Não é sete e meia É sete horas da noite A nossa novena amanhã Para participar da novena Você sabe que tem que retirar Uma senha Tá bom Liga lá na paróquia Ver se tem essa senha ainda Três meia dois oito Dois dois zero dois Três meia dois oito Dois dois zero dois E no dia vinte e cinco De março Uma quinta-feira É em três horários Às novena Viu As novenas São em três horários Às nove da manhã Às três da tarde E às sete e meia Da noite Ô glória Tremendo Amados Olha Se prepare para as confissões Tá Sexta-feira Tem confissão Na casa de Maria Das duas horas da tarde Às cinco horas Tá bom E depois das dezoito horas Às vinte Tá Na sexta-feira No sábado que vem Tem confissões na casa de Maria Das oito horas da manhã Ao meio-dia E depois das duas horas da tarde Até às cinco horas da tarde Tá bom Confissões na casa de Maria Tá Repito Sexta-feira que vem Das duas às cinco Depois das dezoito às vinte No sábado Das oito da manhã Ao meio-dia Depois das duas da tarde Até mais ou menos cinco horas Você consegue se confessar Na casa de Maria Na casa do povo Tá Segunda-feira que vem Também tem confissões Na casa de Maria Das dezoito às vinte Tá E na terça-feira E na quarta-feira As confissões É na paróquia São Sebastião No Jardim Europa Tá Das dezoito às vinte horas Vamos nos confessar Pra gente participar De uma santa E abençoada Páscoa O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Pela intercessão De São Miguel São Gabriel E São Rafael Pela intercessão De Nossa Mãe Querida Nossa Senhora Desatadora dos Nós E de São José Abençoa esta água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém